Música E aí, aqui, o Rato Ruzi Provedor de Redos Humanos na Justiça, Virgilio da Silva Guterres, a foi desloca a equipa monitor-seira a mutu-khatnolo-resengida, e bensi-halo monitorização durante a campanha eleitoral e a território-la-antomag. Virgilio da Silva Guterres, durante a monitorização, o banheiro identifica a partir do político esbalo contra direitos humanos na boa governação e que para ser fotidados não se processa de lei. Então, se há o análise da área do sermeira, que é o sermeira, e, porém, a gente, pode-lhe buco-hidrat. Pena a gente, milhares de investigação, ou, vai ele xa-mane na rua, peca a gente, recomenda-la órgão eleitoral, a tuto, o futebol e medidas, a violação sermeira. E, de repente, a gente já vê-la peca a gente de monitorização, Então, a utilização do recurso estadunidense, o veículo, e também mostra o ponto se você pegar a gente da minha atenção. Então, pegar essa nota para ir além e ter a investigação quando precisa ou então a recomendação para a eleição de ver que não é funcionário a administração, o ponto de medicação. Lalu, Pulau Mayu, Laura Sever, Lambertu da Silva, GMN.